Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, pra mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal, o Tito Fogão. Vamos ver aqui ESPN, tem placar também com o Flávio Gomes, Facincani, Sormani, né? Aqui ESPN tem o Zinho, tem o Pascoal, tem o Mauro Naves. Então é um vídeo recheado de comentaristas bem conhecidos, bem respeitados, ou até que nem tanto, né? Mas o foco aqui é interessante que o Zinho se doeu, porque fizeram a comparação, e vai ser lógico que a comparação, quanto mais se chegar perto do título brasileiro e Libertadores, ainda mais quando vierem, se vierem mesmo dois títulos, a comparação vai ser iminente, vai ser inevitável, de Flamengo, Jorge e Jesus, Botafogo, de Arsul Jorge, vai ser inevitável, né? Pelos títulos que conquistaram, pelo futebol jogado por ambos, aí se você vai achar que um é melhor que o outro, ok. Agora incomparável, aí é clubismo flamenguista, aí é puro flamengocentrismo exalando em você, tá? Comparável é, tu pode achar, né? E até eu achar também que o Flamengo pode ser melhor que o Botafogo atual, aquele Flamengo 2019, pode ser. Perdeu só quatro jogos com Jesus, é uma marca bem difícil de alcançar, 90 pontos, também é difícil de alcançar. Mas, dito isso, não é um Flamengo Barcelona do Guardiola. Sofreu na final contra o River Plate, sofreu contra o São Miguel Bolívar, né? Nas oitavas de final da Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil, botar a Espanhaense, né? Então não é um, nossa, um Barcelona do Guardiola também não. É um time que conquistou muito, mas não é perfeito. Assim como esse Botafogo, é um base time, pode conquistar muito também e não é perfeito. Então vamos começar o vídeo, tá? Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que tem aqui no canal. Por favor, eu sou o Rafael e bora para o vídeo, rapaziada. ... do Botafogo com aquele time do Flamengo, do JJ. Os botafoguenses estão achando que são times equivalentes. Ele não aguenta, ele tá falando de Flamengo já, né? Ele não aguenta. É impressionante. Então é comparável? É o assunto, é Botafogo e baixo. Esse Botafogo é comparável? Não, eles estão fazendo uma comparação do time do Botafogo, esse time do Botafogo, com aquele time de 19 do JJ. Comparação em que sentido? Comparação em jogar, jogo, jogo jogado, entendeu? Eu acho que é bonito de ver esse time do Botafogo jogar. É que o resultado ainda tem que esperar, né, Zinho? O Botafogo tem a possibilidade de conquistar os mesmos dois títulos do Flamengo naquele ano. Aí eu vou falar, incomparável. Aí eu vou falar para você. O Flamengo naquele ano teve 90 pontos e 4 derrotas. Esse time do Botafogo é o melhor futebol do momento no Brasil. Time muito bom, gostoso de ver jogar, mas oscila também. Sim. Contra o Criciúma não jogou essa bola aí. Não. Contra o Penharol lá não jogou essa bola aí. Então, oscila. Mas é o melhor futebol, merece a liderança, tem uma vantagem muito boa. Para mim é favorito na Libertadores, mas comparar com o Flamengo de 2019 ainda não. Aí eu vou usar a palavra dele. Oscilava também, né? Oscilava. Aquele time que ganhou a Libertadores e o Brasileirão... Ganhou, mas, por exemplo, o jogo com o River na final não é um jogaço de abassado. A final, né? O Mundial não é um jogaço. Não é para ganhar. É um jogo equilibrado. É um jogo equilibrado. É, equilibrado. Mas tanto é que jogou no segundo tempo e ganhou. É. Dez minutos. Jogou. Final. Meteu cinco no Grêmio, parceiro. Meteu quatro no Inter. Cinco. Lembra disso? Atropelou. Passou o carro no Brasileiro, na Libertadores. Aquele Flamengo do Jorge Jesus. Só perdeu quatro jogos o Jorge Jesus. Foi. Ganhou cinco títulos e perdeu quatro jogos. Gol mais título do que perder o jogo. Não dá para comparar ainda não, gente. Para essa comparação, eu acho que tem que esperar um pouquinho. Não dá para comparar ainda não. O Botafogo precisa ganhar as duas competições em que está. Aí a gente vai ver se vai ver como é que vai ser o Mundial. Chegar no dia dita de novembro, não é o Libertadores. Se ganhar, você vai lembrar que ele também meteu cinco no ACM. Entendeu? Do jeito que cinco no Grêmio. Aí essa comparação vai começar. Nesse momento, uma coisa já aconteceu, né? Espera acabar. Espera acabar. Uma coisa já aconteceu. Estou respondendo pelo que falou hoje. Hoje. Aqui ele já fez história, está registrado. Qual foi a pergunta? Hoje. Quem que fez isso? Hoje. Quem que fez isso? Ah, chegar no final do ano, o Botafogo ganhou a Libertadores. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí eu vou falar, pô, agora dá para... Vamos pensar. Mas não ganhou ainda. Não ganhou ainda. E quem ganha tem sempre razão. É melhor jogar. E quem ganha tem sempre razão. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu fiquei pensando o seguinte. O Arthur Jorge fica bravo, e talvez ele fique bravo, porque a sensação que dá é que o Botafogo realmente poderia ter construído um placar mais elástico e que administra o segundo tempo. Eu não sei o quanto isso passa pelo fato de já estar com a vitória garantida. Eu não sei o quanto que isso passa por ser um clássico e um respeito ao adversário. Passa muito por um aspecto que é de preservação para a final da Libertadores. Mas está longe ainda. Mas é inconsciente. Ah, que isso. É inconsciente. Eu acho que não. O jogador quer jogar... É a primeira final do Botafogo de Libertadores. Sim, da história. É um sonho que todos acalentam, que os torcedores estão esperando, que os jogadores estão empenhados nessa conquista. Ontem, por exemplo, o Textor só deu sapatada nos adversários ontem. Ontem ele estava com o setor de pedra na mão ativado, né? Ele estava com as pedras... Ele fala... Só não falou da inteligência artificial. Não, ele disse que agora ele está entendendo que não teve nada disso. É, assim, o filósofo Nicola Gachop sabia muito mais do que a gente imagina. Furtibor é momense. E no momento, o time do Botafogo sobra, gente. É bonito de ver. O treinador é muito bom. O time foi montado dentro de uma característica que o Botafogo queria. A gente tem que imaginar tudo isso. O treinador... Lembra quando ele foi contratado? A gente disse aqui, o Botafogo contratou um treinador. Finalmente, alguém contrata um treinador com a característica do time. Sim. Porque é um time que gosta de atacar. Um time que... Estilo avalanche. Ele gosta do time em cima, sufocando. Porte físico, jogadores altos, jogadores... Não, não, não. Estou achando o seguinte. Se ganhar o brasileiro e a Copa do Brasil... Libertadores. Desculpa, Libertadores, Copa do Brasil. Aí vão comparar português com português. Se esse aí, que está só começando o trabalho, é igual Jesus. Ou é melhor com o Abel, que também já ganhou oito. Vocês estão muito ansiosos. O Arthur, se ganhar, porque ele é bom pra caramba. Ele é bom. Aí vai ter essas comparações. Estou só puxando. Isso é um fato, né? Independentemente da comparação, ele ézinho treinador. Eu não vi assim o segundo tempo, não. Não achei que tirou o pé. Achei que errou. O Botafogo fez onze finalizações no primeiro tempo e nove no segundo. O Luiz Henrique estava machucado, puxando a perna e continuou. Mas jogou com um a mais. Não, mas você viu o Luiz Henrique querer escapar do jogo? Foi bem, né? Eu vi pelo Luiz Henrique. Ficou meia hora falando que ele ia sair, está puxando a perna. O cara foi lá, botou uma aguinha benta e o técnico não sabia se poupar. É, aquele sprayzinho lá que o Zinho já passou muito. Spray mágico. E ele queria continuar. E ele cortava os caras. E teve um duelo com o Piton que ele podia se machucar. Que o Piton estava afim de chegar junto e não pagar mico. E algumas vezes ganhou mesmo as jogadas dele. Uma lá eles quase se encararam, porque o Piton acerta a perna. E ele queria ficar no jogo. Então assim, o Arthur queria gol. Eu acho que os caras queriam. Não foi aquela... O Arthur estava meio... Não administrou, não conseguiu mesmo. É, do Botafogo ficar tocando bola. Para mim o time do Botafogo deu sinais claros de que jogou o segundo tempo de maneira do modelo conforto. Sabe, para mim deu sinais claros. Concorda, Zinho? Você acha que passa por aí ou você está mais que o presidente? Ah, eu acho que assim... Fico no meio termo. Empatamos, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco a gente passa. É. O que foi? Você pode concordar comigo. Não fica com vergonha não, cara. Você pode concordar comigo. Não é feio. Eu não acho que tirou o pé também, não. Tirou o pé, não. Você acha que o Tiquinho entrou e não queria nada? É, os caras assim... Com o jogo? O que tem é o seguinte, você constrói um resultado, aquela afobação de querer. Porque o Botafogo entrou naquele modo assim, olha, os caras, os caras que eu digo é o Palmeiras. Abriram a brecha. Perderam, hein? É uma chance que a gente tem. Estamos jogando em casa, no tapetinho, a paz da torcida é nossa. É o nosso momento de abrir uma vantagem, porque mais na frente nós podemos analisar o que dá pra fazer. Segura um pouco aqui, ali. Então o Botafogo, o volume de jogo no primeiro tempo, chamou muito a atenção, né? Amassou ali. Aí tem a expulsão. Então, aí constrói. Normalmente, essa intensidade de jogo, ela pode diminuir um pouco. Mas eu não achei que foi um baixar a ponto de, ah, agora vamos só tocar, vamos só administrar. Não, porque como o Mauro falou, o Tiquinho entrou querendo fazer gol, o Júlio Santos entrou querendo fazer gol. Cuiabano jogar melhor que o outro. É, é uma oportunidade que tem. E aí tem o Vasco, que tá com um jogador a menos, opa, opa, a mudança é o quê? Baixa o Pumita pra lateral mesmo, traz o Paulo Henrique pra ser mais um zagueiro, faz uma linha de cinco. Só deixou o Verrete. Verguete, Verrete? Vergete. Já estamos conversados, é Verrete, ele mesmo que falou. E assim mesmo, isoladão, mas ainda voltava ali pra dar uma ajuda. Então, assim, é um Vasco que se fecha mais, o Botafogo que já tem um resultado, e o Léo Jardim fez boas defesas. O que me chamou a atenção é que o John, o Botafogo amassando com o jogador de uma mais. Fez boas defesas também. Chegou três boas. Essa daí mesmo, passou agora aí. Essa ali do primeiro tempo. E aquela que a bola fica canambulada, bate nele e volta, então boa defesa. Então, mostra que também é uma fase muito boa. Ontem você me perguntou, John ou... É, eu brinquei, falei John ou Léo? Eu falei logo pelo John, mas depois eu mesmo, pô, cara, fui meio injusto, porque o Léo Jardim... O Léo é um baita goleiro. Cara, é bem taco a taco, como o Pascoal diz. É que eu fui muito pelo Arthur Jorge, falou que, ah, quando convocou o Luiz Henrique... É, podia levar também o melhor goleiro do Brasil aí, que tá sendo o John, meio que me empolguei. Aí tá o VAR aí, né, pra... Vamos ouvir o Arthur, aproveitar essa tua deixa, Teatra? Vamos, vamos. Porque eu quero já falar do Vasco também, óbvio, a gente vai falar da expulsão, vai falar o quanto isso afetou ou não o trabalho do Paiva do outro lado. Mas antes, vamos ouvir o Arthur, já que a gente tá aqui no viés do Botafogo. Gança aí, tem aí seis rodadas pela frente. Mas assim, eu não vejo aquela ultrapassagem, eu não vejo aquela vantagem gigante ou, sabe, o Botafogo agora cair de futebol, porque o Arthur também não vai permitir isso. A diferença do ano passado... Não, não, sim, claro, mas dentro do que você tá falando, no ano passado, nesse momento, o Botafogo tava ladeira abaixo. Já tava, né? E agora tá ladeira acima. O Botafogo tá bem, nós estamos acabando de falar, o melhor futebol do Brasil hoje é o Botafogo. Diferentemente dessa rodada no ano passado, que vinha descontando aqueles 14 pontos, caiu pra 12, caiu pra não sei o quê. Esse não, tá mantendo. E é isso que ele quer. Hoje, não vamos tirar o pé do acelerador, nada de puxar freio de mão. E a gente mostrou um quadro ontem ali também, esse placar até, às vezes, parece que tá fácil, porque o Botafogo tá jogando bem, porque ontem nós mostramos um quadro que o Vasco tinha ido lá quatro vezes e só tinha uma derrota, né? É. Entendeu? Só tinha perdido uma vez. Só tinha perdido uma e tal. Tudo bem, a desse ano, se pensar em Campeonato Carioca, era outra circunstância, outro time. Mas era... Nós estamos falando do clássico e passou, o Botafogo passou como se fosse um jogo, assim, natural. Não fosse aquilo, a pegada do Palmeiras e Corinthians, Vasco e Botafogo. Engraçado, né? A gente deu muito menos peso pro fato de ser um clássico carioca do que a gente deu pro Paulista por uma questão do momento. Pelo momento, é. Pelo clássico e tal, o Botafogo é favorito, mas o clássico, aí eu dei dois a um. O placar mais... E não funcionou com um a mais, você vê que com 65 minutos e 20 minutos no segundo tempo, ele já tirou o Verrete. Ele tirou o homem e gol dele. Porque viu que aquele jeito não dava. O Vasco não ia conseguir chegar lá e cruzar. Aí ele botou até o menino que o Botafogo quer, né? O Rayan, né? Sim. É o menino que tá... Mas com a expulsão ele tinha que... É, mudar o jeito ali e tal. Ele tinha que trazer mais um pra ajudar no meio campo e botar alguém de velocidade pra ter pelo menos um contra-ataque. O Rayan era o jogador que poderia fazer isso. Tentou um pouquinho, mas depois viu que... Agora, essa manifestação do técnico do Botafogo é uma manifestação muito clara, de sabedor do que aconteceu no ano passado. Claro. Entendendo e não quer que isso seja reproduzido nesse ano. O que é que ele faz? Opa, peraí. Ô gente, vamos acordar, hein? São seis pontos? Legal, seis pontos de diferença. Eu acho uma baita diferença. É difícil de tirar. Até porque, se você olhar pelo viés do adversário direto na concorrência, o Palmeiras nos últimos cinco jogos não vem comprovando aquilo que se esperava dele. E o Botafogo é o contrário. O Botafogo vem evoluindo, vem jogando e vem melhorando a cada jogo. Então, a gente vê a perspectiva pelo viés do Botafogo muito boa. Muito boa. E ainda mais quando o dono do Botafogo vem e diz que vai investir muito mais. Porque ele vai botar muito mais dinheiro no ano que vem. Ele quer, entendendo que o pessoal do scout, o pessoal que faz as análises dos jogadores que são contratados, são muito competentes e escolhem bem os jogadores que devem ser contratados. E ele cita uma série de jogadores dessa forma. Como é que chegou? Como é que veio o Igor? Como é que veio... Então, ele começa a enumerar tudo isso. Eu só... E eu entendo que, de repente, ele vai perder dois talentos para a próxima temporada. Porque eu acho que o Luiz Henrique vai acabar tendo mais oportunidade, uma outra oportunidade europeia. O Igor Jesus? Não. Eu acho que o Arsidino... O Almada tem essa coisa. O Almada tem um acordo para jogar na França. É, mas eu não sei não, porque a seleção brasileira também traz uma visibilidade muito grande, né? O Igor Jesus sendo convocado, vivendo o momento que vive no Botafogo, eu também não descarto a possibilidade de uma proposta. Você vê como é que são as coisas. O Igor Jesus saiu do mundo árabe e veio para o futebol brasileiro. Agora os caras da Arábia querem de volta. Mas esse discurso do Arthur, a minha visão é o seguinte. Não foi desse jogo. Não é chateado para esse jogo. Eu ia te falar isso. Para esse jogo é assim. Ele pega uma situação de que não fez mais gols, mas é para já dar um alerta para o time, para o que vem pela frente. Entendeu? Ó, ganhamos bem, vai ser exaltado o time, mais ainda. Ah, vai ter essa coisa do Baoba de que, pô, já abriu a vantagem, seis pontos. Entendeu? É para o seguinte. O Botafogo, ele ganha agora do... Ganha do Red Bull fora, né? No jogo anterior. E ganha do Vasco. Mas no... É isso que eu ia falar. Criciúma em casa e ele não ganhou. Esse discurso ele deve ter feito internamente, Zinho. Falar, ó, perdemos quatro pontos em casa. Contra o Grêmio, 0x0 e contra o Criciúma 1x1. É isso aí. Internamente. E qual é o próximo jogo? Porque não vai assumir que empatar com o Grêmio é ruim e tal. Não vai assumir publicamente, mas internamente vai. Então, eu acho que o recado é esse, ó. Lembra que contra um time que briga na parte de baixo da tabela, nós empatamos em casa. Então, não se empolga, não acha que já está tudo definido, porque a gente vai pegar o Cuiabá. Queiro ou não queiro, ainda tem aquele suspiro, né? Sim, claro. Então, seriedade, não baixa não. Ganhou de três, se dá para fazer quatro, faz. Se dá para fazer o quinto, faz. Eu acho que o discurso é muito isso. Porque o Palmeiras joga em casa a próxima rodada, mas é um jogo mais... É contra o Grêmio. É um jogo mais parelho. Então, ele acredita o seguinte, quanto mais a gente mantém ou aumenta essa vantagem, para quando chega a hora que eu tenho que olhar para a Libertadores, que é no dia 30, e tem um compromisso contra o Palmeiras fora de casa. E tem contra o Inter fora de casa. E contra o Atlético Mineiro fora de casa. Ah, que é jogo... Por isso que eu estava te falando, vamos com calma. Que jogo, que partida fez o Botafogo do Arthur Jorge ontem? E meio que confirmando os nossos prognósticos aqui, de que iria começar o jogo a 300 por hora, como o Max Verstappen. E foi o que aconteceu. Primeiro lance do jogo, cabeçada na trave. Segundo lance do jogo, gol. Terceiro lance do jogo, gol. Olha aí, que coisa incrível. E um gol lindíssimo do Savarino, né? O Botafogo é a prova, o Flávio Gomes, de que o futebol, ele é feito de investimento. Ele é feito de ousadia. E, acima de tudo, em relação a isso, você dar as peças corretas ao técnico correto. Dentro do estilo de jogo do técnico. Não adianta nada você comprar um monte de atacante, jogador leve e solto. Se o técnico gosta de se defender, que é um retranqueiro. Não adianta nada. E isso é só generalizando. Você deu o comando técnico a um profissional que é muito equilibrado, né? Na arte de montar uma equipe, com jogadores que vão trabalhar dessa forma. O Botafogo dá show. O Botafogo é uma equipe que aprendeu com o erro do ano passado. O Botafogo não pode viver o negacionismo de 2023, como eles tentam pregar em 2024. Pelo contrário, eu acho que quanto mais o Botafogo falar do que aconteceu no ano passado, mais ele vai exaltar o feito dele. De mostrar pra todo mundo que, às vezes, nem tudo é perdido na história. De que abaixar a cabeça com humildade, entender e reconhecer os erros é ótimo. Muito pelo contrário de quem pensa de que, olha, vou ficar me martirizando. Olha, eu vou canalizar a negatividade. Pelo contrário, né? Aprender com o erro e abaixar a cabeça com humildade te faz engrandecer. E olha o tamanho desse feito, né? E poderia ter sido muito faz. 3x0 foi muito pouco, ficou muito barato. E defendo o seguinte, inclusive, tá? Eu sou sempre muito favorável de que bases de equipes vencedoras formem, eu conversava isso com o Queçada fora do ar, estruturas de seleções. O Botafogo tem pronto pra uma seleção brasileira. O Alex Telles como lateral esquerdo. O Gregorio e o Marlo Freitas, se disputarem um jogo de seleção hoje juntos, não devem absolutamente nada. Nada a Bruno Guimarães, ao André. Nada. Pelo contrário, estão jogando muita bola. O Luiz Henrique com o Igor Jesus já estão na seleção. E aí você coloca o Vinícius na esquerda, acha um meia e tá tudo certo. E resolvido o problema. Botafogo tem um time hoje que ele pode ser facilmente uma base de seleção. e se conquistar ao mesmo tempo. Porque o brasileiro, pra mim, Botafogo encaminhou de forma gigantesca. Gigantesca. Ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Exatamente. Então eu vou inverter o mantra. Tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo que ele vai ganhar, na minha visão. Na minha visão, tem tudo pra ganhar. É favorito. A Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Da mesma forma que ele perde com 14 pontos o Brasileiro. A Libertadores eu não sei. Eu acho que é um jogo só, o Atlético é um time... Mas não, claro, mas justamente por... O Brasileiro, pra mim... Não, sim, eu tô dizendo, senhor Mani, que ele pode ganhar os dois no mesmo tempo. Sim, pode. Ele tem time e ele é favorito, na minha visão. Pelo que joga, quando você olha o Botafogo jogar. E sem nenhum demérito ao Galo, tá? Que é um time muito combativo, é um time que aprendeu a ser competitivo, joga com regulamento. Mas se o Botafogo conseguir essa façanha... O Atlético tá jogando que o Botafogo tá jogando nesse momento. No ano, no ano, o Botafogo teve um rendimento muito maior que o Atlético. Mas nessa reta final, o Atlético tá jogando bola. Claro, equilibrou-se. Eu não tô desmerecendo. Tô dizendo que o Botafogo me agrada mais, tá? E aí, em relação a isso, do jeito que eu vejo e como eu gosto do futebol. E como joga o Botafogo, com essa forma, com essa competência, com esse equilíbrio. Se o Botafogo repetir a façanha do Flamengo em 2019, que ganhou os dois títulos na mesma semana. E o Botafogo pode ganhar. Inclusive, o Botafogo pode chegar até campeão brasileiro na semana da Libertadores. Sem precisar do confronto contra o Palmeiras. Esse time do Botafogo vai me agradar muito mais ter visto jogar do que o Flamengo do Jesus. Muito bem. Mais do que o Flamengo do Jesus. Realmente, eu acho que dá pra fazer essa comparação. O Flamengo tem muita mídia, o Flamengo tem muitos torcedores, o Flamengo tem muito blá, 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 blá. Mas esse Botafogo hoje se compara àquele Flamengo. Talvez não no campeonato brasileiro, porque não vai ganhar com tanta folga. Mas enfim, o que você queria falar, sua mãe? Não, eu queria falar com comparação, sabe? Eu tô curtindo demais o Botafogo. Eu acho que não dá pra comparar. Aquele time do Flamengo era melhor. Não dá, não dá. Mas agora, ao dizer isso, tudo que eu falar do Botafogo agora vai perder força, entendeu? Vai perder força. Vai perder força. Eu fiz um vídeo ontem, aqui pro nosso canal, que eu reputo como um dos melhores vídeos que eu fiz até hoje. Entendeu? Foi muito legal. Foi uma exaltação, uma ódio ao Botafogo. Entendeu? Uma ódio. Entendeu? Foi para a gente, Sr. Mani? Claro que não. Foi fora da área. É... Então, o Botafogo... Que nem eu tava escutando o jogo ontem. Aí, o meu amigo Lédio Carmona, né? Mascaíno, né? Comentou lá. Falou, pô, o Vasco também tá dando espaço. Tá dando espaço? Não. O Botafogo está criando espaço. Botafogo está criando os espaços. Através de movimentação, de drible, de passes precisos. O Botafogo, ele desequilibra a defesa adversária. Desequilibra a defesa adversária. De repente, você vê que o cara tá livre. É. O cara tá livre. Muito rápido. Entendeu? Isso não é defeito da defesa do Vasco. Isso é mérito do ataque do Botafogo. E o time tá jogando muito, gente. É o melhor time do Brasil no momento. Até eu comentei no vídeo ontem. Tava lá na academia, pouco antes de começar a rodada. Ô, senhor Mano, tudo bem? O São Paulo hoje contra o Bahia. Vamos lá ver. Eu falei, vamos ver o São Paulo e o Bahia. Você tá louco. Vai jogar o Botafogo. É lógico. Vamos ver São Paulo e Bahia? Com todo respeito ao Bahia e ao São Paulo. Eu quero ver futebol bem jogado. E futebol bem jogado, a gente vê, quando o Botafogo tá em campo. É quando o Botafogo tá em campo. E não tem essa conversa mole. Esse papo furado, ele que fez 1x0, recua pra explorar contra-ataque. Ele fica em cima. Como fez com o Pernal. Exatamente. Ele fica em cima. Não deixa... Agora, essa maldita mentalidade italiana que permeia o futebol brasileiro. Que vai fazer um gol, retrancar pra tentar o contra-ataque. Que, aliás, permeia o futebol mundial. A exceção de dois ou três treinadores que pensam diferente. Entre eles, o Arthur Jorge. O que me dá um grande prazer ver esse Botafogo jogar. Porque você tem a posse de bola o tempo inteiro, gente. O adversário não consegue jogar. Por exemplo, o que o Palmeiras fez com o Corinthians e Itaquera, nos primeiros 20 minutos, segunda-feira, anteontem, foi uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Não saiu o gol. Não saiu o gol. Depois, quando eu falei, ganhou o jogo. É outra história. Já analisamos esse jogo. Mas eu gosto muito de ver o Botafogo jogar. Eu paro pra ver o Botafogo jogar. Eu paro pra ver. E eu concordo com você, Fasicani. Tem muito jogador aí que... Por exemplo, o Luiz Henrique não pode ser reserva do Sabinho na seleção. Claro que não. Lógico que não. Não pode. O Igor Jesus, o Zé Altestruar, não tá jogando bem, hein. Tá perdendo o gol pra boa. Acho que faz sempre... Mas aí... Quanto tempo que ele não faz gol? Sei que tem uns números aí. Faz sempre que ele não marca um golzinho. Mas aí tem uma coisa. Não pode perder esse gol. Não pode perder esse gol. Não pode perder esse gol. Concordo com você. Mas ao mesmo tempo é o seguinte. Sim, ele se movimenta bastante. Ele abre espaço. Aí que você falou. O Botafogo... Em cima do seu comentário. O Vasco não deu espaço. O Botafogo criou espaço. Você não acha o Igor Jesus no jogo. Não acha. Não, ele se movimenta. Mas ele precisa fazer gol. Claro. Tudo bem. Perfeito. Eu concordo com você. Atacante vai fazer gol. Mas a movimentação dele é tão absurda. Ele é tão... Hoje, a fase dele é tão imprevisível dentro de campo. Que mesmo sem fazer gol. O que ele dá ao Botafogo a oportunidade de que outros participem ativamente no jogo. É impressionante. Esse lance aí, só para quem não viu o jogo ontem, o árbitro reviu o lance, concluiu que a falta foi fora da área, mas ainda assim expulsou o jogador do Vasco no primeiro tempo. Aí ele acertou. Sim, sim, sim. Então é o seguinte. Quando você dá o pênalti, o pênalti elimina o cartão. Ele elimina o cartão. Então, se fosse marcado o pênalti, ele não teria dado o segundo cartão amarelo para o João Vitor. Como ele marcou a falta, aí sim ele deu. Porque o cartão, o pênalti, é a punição maior do que o cartão. Isso. Entendeu? Então, só para explicar. A não ser que fosse uma disputa... Ah, sim, sim. Para cartão vermelho direto. Você fribula o goleiro, o cara faz o pênalti, aí o goleiro é expulso. Esse é o gol do Júnior Santos que voltou, né, Queçada? E fez um lindo gol também. Essa acabadinha é a coisa mais linda. Júnior Santos e Eduardo, que eram caras que estavam aí, né? Titulares absolutos. Saíram e tal. Então, também tem o elenco. Você falou do Igor, o Sr. Mani. Dois gols nos últimos dez jogos. Isso não é um número para centroavante de um time que é o melhor time do Brasil. O Iroberto fez oito nos últimos dez jogos. É, então. Mas aí que tá. E se você for olhar isso, então o Iroberto tem que ser o titular da seleção e não o Igor. Eu jamais falei isso, tá? Jamais critiquei o Yuri, mas eu acho que o Igor hoje merece estar na seleção brasileira. O que eu gosto desse Botafogo é a verticalidade, né? Quando os caras... Não toca de lado. Pá, 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 pum, entendeu? Olha isso. Esse lance desse gol, é uma coisa... Pá, tocou, já recebeu e pá. Olha isso. E o torrinho do... Isso não sai à toa. Isso é treino. 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 Aliás, qualidade. Na essência. Nós sempre fizemos isso daí. Só que é o seguinte, o Luiz Henrique vai jogar na Europa, ele não vai jogar na jogar esse futebol que ele joga aqui. Ah, a Europa mata. Porque o que vai acontecer? O cara vai obrigar o Ponta... Não que o Ponta não deva fazer isso. Vai depender do técnico que ele pegue lá também, né? É, mas o... Olha, essa Champions League eu tenho visto aí, ô Facinca. São raros. Olha, eu vou falar, viu? Não é... Também não é... Tem muita coisa lá que não é melhor do que a coisa que a gente tem aqui, hein? Tem time que não joga esse futebol que o Botafogo tá jogando na Europa não, gente. Tá? Os Enzos aí que vem até mais jogos, porque ficam o dia inteiro lá, né? Tomando Coca-Cola e fazendo outras coisas, vendo Playboy, vendo o jogo e tal e ficam lá. Eu nem vejo, mano. É... Agora é X-Videos, né? Mas assim, eles veem mais. Com certeza, se comparar com o que o Botafogo tá fazendo, né? Aí esse gol não pode perder. Foi o Igor aí, né? É, o Igor. Esse gol não pode perder. Não pode perder. Mas o Botafogo... Mas é onde é que ele tava? Vocês falaram. Você não acha o Igor em campo? Onde é que ele tava? É, ele se movimenta. A movimentação, é lógico. E disso se aproveita o Savarino, disso se aproveita o Almada, disso se aproveita o Luiz Henrique, de se aproveitar até o Marlon Freitas. O Marlon aparece toda hora pra abrir. Toda hora tá pisando a ar. A pena que essa projeção do Facincani não possa ser feita na totalidade, porque dois dos craques desse time, infelizmente, não podem jogar na Seleção Brasileira. Almada e Savarino. Almada e Savarino. E o zagueiro também é bom pra mim. É, porque se pudesse, olha, o Almada e Savarino... Bom, Almada é... Almada já foi campeão do mundo, né? Vai ser titulado na Seleção da Argentina. E participou de duas partidas na Copa do Mundo. É isso aí, né? Sim, vai ser titular na próxima Copa. Vai pegar a vaga do Messi. E o Savarino, que é um jogadoraço também. O gol que ele fez ontem, de um grau de dificuldade muito grande. Sim, Almada é muito bom jogador também. E temos um personagem dessa história do Botafogo, que a gente não vai poder esquecer nunca, que é esse John Textor, que comprou o Botafogo. Botafogo, gente, quatro anos atrás, não tinha quatrocentos de camisa. Se eu não me engano, na minha parte, Flavinho, o Botafogo subiu em 2021. Aí, em 22 de 3, 24, ele tá na Série A. Mas em 2021, ele disputou a Série B. Sim. Três anos atrás. Três anos. Três anos atrás. Qual era o plano do Textor? Primeiro ano, se manter na Série A. Segundo ano, também. Terceiro ano, uma sul-americana. Chegaram as Libertadores, talvez. No quarto ano, chegaram a Libertadores. No quinto ano, chegaram a semifinalista. No sexto ano, disputaram a final. Ele subtraiu três anos. A metade do caminho foi subtraído. O ano passado, quase foi campeão brasileiro. E outra coisa, a hora que ele chegou lá, ele viu os patrocínios do Botafogo. Vocês estão pagando isso aqui? Vocês estão loucos? É. Isso aqui eu pago. Não quero... Você não tem que pagar pela camisa do Botafogo. O que essa camisa vale? O que essa camisa vale? Jogou sem patrocínio e jogou sem marca de camisa. Sem marca de camisa. Isso aqui não é isso. Isso aqui é o Botafogo. Entendeu? Botafogo faz parte da era de ouro do futebol brasileiro, gente. A era de ouro do futebol brasileiro coincide com o grande momento do Botafogo, que está ressurgindo agora. Cara, concordo com você. Então, gente, é a que eu sempre falo aqui e digo para vocês. A SAF, para alguns times, não tem saída, cara. O BAP deu uma entrevista, que é o candidato da oposição no Botafogo. Do Flamengo. Do Flamengo. Ele falou que o Botafogo era a SAF ou morte. É verdade. Ele não está diminuindo o Botafogo. É verdade. Entendeu? Ele não está diminuindo o Botafogo. Só que vai chegar um momento que o Botafogo vai ganhar, 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 ganhar. E o Flamengo vai falar assim, escuta, não está dando mais para a oposição virar uma SAF. Porque os caras vão ter muito mais poder de compra. Se vira. É, exatamente. Vai dormir na cama, que é lugar quente. Não tem jeito. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todo mundo vai ter que virar SAF. Vai ter que virar. Porque se o City injetar um dinheiro forte no Bahia e tiver um técnico bom... O Rogério Senna, com todo o respeito ao Rogério Senna, ele é uma grande decepção como treinador. Pegar um técnico bom, um português bom, pega um português bom, que nem o Rubem Amorim. Você viu o que ele fez ontem? Ele vai para o United, né? Vai para o United. O técnico de quem? Você viu o Sormani lá da Inglaterra, o Facincano e o Quesada da Inglaterra, né? Rubem Amorim, não mancha esse de United, não! Serve para nada, vai tomar pau do City, não sei o quê. Aí o cara fez o que ontem? 4, não. No City do Guardiola. O Botafogo, do jeito que ele está indo... O que aconteceu no ano passado não foi ponto fora da curva. Porque todo mundo falava, ah, isso é fogo de palha, cavalo paraguaio. Hoje em dia, aliás, nem se pode mais dizer isso, e com razão, né? É coelho de prova de atletismo, né? Que é aquele cara que sai na frente para puxar o ritmo, né? E a gente está vendo hoje que não é verdade. O ano passado bateu na trave. Esse ano está de novo brigando com grande chance de ser campeão brasileiro. E pode ser campeão na Libertadores também. E muita gente concorda. O elenco do Botafogo é fabuloso. Por que o elenco do Botafogo é fabuloso? Porque foi bem montado. Por que foi bem montado? Porque tem uma equipe que trabalha com isso, de scout, de mapeamento do jogador, que é competente. Que é competente. Então, vocês, oinheco-inhecos da vida, né? Pede likes. Vocês, cagastroncos. Por favor, likes. Não falem palavrões. Tá bom? Likes do programa, por favor. Vamos lá, vamos explodir os likes. Exato. Por que não tem, o senhor Mane, sabe? Essa coisa... Ai, essa tem que contratar pra revender. O jovem com valor. Ih, porque jogador não pode ser estrela. Por que não quer o ídolo aqui? Ah, vão dormir. Vão caçar, sabe? Pô, saco lá no Lombo Bung. Não, não é recadinho pra todo mundo. Não, agora você crê, por exemplo. A chance. O Botafogo trouxe o Bastos, que era um zagueiro, veterano, um angolano que tava na Lásio, escanteado, veio pro Botafogo. O Barbosa, um argentino já um pouquinho mais de meia-idade, que tava aí na América do Sul. Trouxe o Luiz Henrique, que era jovem. Foi lá, pagou os tubos pra trazer o Almada, que é jovem, mas esse é bom de bola. Não é que ele é jovem, ele é bom de bola, de seleção. Custou caro? Claro que custou e merece ser pago caro. Foi lá, o Marlon Freitas, que tava no Goianês, fez um bom trabalho, mas ele já tava no ano passado. O Grégory, que tava no... Então, o Botafogo atacou diversos perfis de jogadores pra montar um time campeão. Mas é o que o seu momento tá dizendo. Gente competente que tá trabalhando. Claro, porque futebol, você tem que trazer quem é bom, não a idade. Os caras mapearam o Igor Jesus, gente. O cara veio a custo zero. A custo zero. Não é que o Texer pegou lá uma parte da fortuna dele e pagou 20 milhões de euros pra contratar. Que nem o Flamengo que pagou 16 milhões de dólares à vista pra trazer o Delacruz. O jogador que só se machuca. O jogador que só se machuca. Ele trouxe a custo zero. Ele tinha acabado o contrato dele lá com o Alino. Eu não sei o time que ele joga. Há alguma coisa. Isso é trabalho de mapeamento do jogador. Você vai olhando. Essa época do ano, você já tem que começar a fazer isso. Nós estamos em novembro. Tá cheio de jogador que vai terminar o contrato agora. Em dezembro. Não só aqui, fora também do Brasil. Jogador que na metade do ano tá acabando o contrato. Você já começa a falar com o jogador. E o Botafogo tem essa expertise. Entendeu? Nessa área. Quem é que tá trabalhando? Tinha um rapaz que era da Sport TV que tá trabalhando no departamento. É, mas ele não é o cabeça. Rafael Rezende diz. Rafael Rezende diz. É, estuda os números. Eu queria falar um negócio do Textor. Eu acho que o Textor, ele faz bem pro futebol. Só não concordo com aquele papinho do ano passado que... Levantando dúvidas sobre a conquista do Palmeiras. O Botafogo foi incompetente. Só isso. Perdeu o título mais ganho da história recente do futebol mundial, né? Pelo time que tinha, que era um bom time. Não era um time qualquer, não. Esse é melhor, é verdade. Esse desse ano acho que é melhor. Mas não pode estar com 14 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e deixar o Palmeiras fazer 6, 7 como aconteceu. Então, aí eu acho que tá errado o Textor. Mas ontem o Textor foi bem pra caramba. Tirou onda. Novamente falou na história do Fair Play, na entrevista pros nossos colegas jornalistas. E qual é o problema do Botafogo ter o dinheiro do Textor? Nenhum. Não é problema nenhum. Nenhum, meu. Se for dinheiro, é limpo. O Flamengo nunca se preocupou com ninguém. O Palmeiras, o Corinthians também fala, fala, nunca se preocupou com ninguém. O Corinthians não tá preocupado com a portuguesa, Flavinho. Com a Ferroviária de Araraquara, com o Noroeste, com ninguém. Ninguém pensa em ninguém. Não existe unidade no futebol brasileiro. Então, cada um monta o projeto que tem. O Palmeiras é o Paulo Nobre. O Flamengo é ter conseguido um bandeira que equacionou a questão financeira. E cada um faz o futebol do jeito que pode. E o Botafogo tem todo o direito de fazer o futebol desse jeito. O problema dele, do Textor, se der certo, parabéns. Se der errado, são os botafoguenses que vão chorar. E é isso daí. Engole o choro e vai dormir na cama. O Botafogo não ficou mamando na seta do governo 25 anos com o patrocínio de Petrobras? E não ficou. Que nem o Flamengo ficou. Então é isso, pessoal. Como eu falei, a comparação... Tem uns que acham melhor esse atual Botafogo. Como foi ontem, não foi qual o vídeo que eu postei? Eu acho que foi a da Band, no caso, do jogo aberto. Um rapaz falando que o Botafogo, pelo menos no critério de intensidade, é muito mais intenso do que aquele Flamengo. Aí outros falam dizer que, tecnicamente, o Flamengo é melhor, etc. Cada um tem seu ponto de vista. Agora, é sim comparável. E vai ser mais ainda se ganhar Libertadores e Brasileirão. Aí não tem como você brigar contra a corrente que move o mundo. O mundo vai comparar os dois times. E se ficar puta, é pior. Agora, você pode argumentar e defender sua tese de que é melhor o Flamengo de 19 ou que é melhor o Botafogo de 2024. Você pode achar que é impossível achar que o Botafogo é melhor. Aí é seu direito, sua opinião, sua. Agora, é incomparável? Aí não. Não é o Santos de Pelé. Não é o Brasil de 70. Não é o Barcelona do Guardiola. Então, não é um time incomparável aos outros. Segura a emoção, tá? Porque eu sei que o Flamengo centrismo não permite que vocês... É, que alguém compare um jogador específico ao Zico. Que parece que o Zico é o Pelé pra vocês. Não é. Pra vocês vai ser. Ah, pro mundo não é. Eu sei que não permitem que comparem a tese do Flamengo a outras. Ou que comparem o Flamengo de 19 a outros times. Mas, são comparáveis sim. Eu não acho, por exemplo, que o Flamengo de 19 é melhor que o Santos do Neymar. Não é. O Santos do Neymar metia 10 a 0 em adversários. Meteu 8. O Santos do Neymar meteu 8. Em uma... Foi quarta ou foi oitavas de final de Libertadores. O Flamengo de Jesus meteu 5. Igual o Botafogo meteu 5. A semifinal. Mas o Santos meteu 8. 8. Então, eu acho que incomparável é o Santos do Neymar. Neymar, Ganso, Robinho. Esse Santos aí é difícil se arrumar algo parecido. Tá? Mas o Flamengo do Jesus... É um baita time. Um time épico e histórico no cenário nacional. Mas, como outros chegarão a ser. O próprio Jorge Jesus, na época, falou que... É... Sim, com... Isso, dificilmente alguém vai repetir. Isso aqui é lá. E ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano... Nunca vai acontecer de novo. O Botafogo tá na iminência de conseguir. Vai conseguir? Não sabemos. O Brasileiro não tá muito próximo. Afinal, Libertadores é jogo único. Pode rolar tudo. Tudo pode acontecer. Um a um frango de um dos goleiros. Uma expulsão. Até injusta. Nem precisa ser justa. Mas injusta. Pode mudar o rumo da partida. Um time que era azarão. Virar o campeão. E etc. Agora, o Brasileiro tá próximo. Afinal, Libertadores. Tá? O Botafogo tá com uma mão. E o Galo com a outra mão na taça. Entendeu? Tá equilibrado. Meio a meio. Então, estamos muito próximos de conseguir o que o Jesus falava que é impossível. Né? Ganhar os dois títulos no mesmo ano. Então, cara. Não é um time incomparável. Não é um técnico incomparável. Nada do tipo. Vamos lá. Vamos jogar o jogo. E se ganhar... Se ganhar, a gente compara os dois times. Eu vou fazer até um vídeo aqui. Comparando os dois times. E aí... A gente vê o que dá. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Ó, antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Pra receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. No seu fogão. Eu sou o Rafael. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí